A expectativa que há das pessoas é que cada vez que acontecem eleições, se maximiza a justiça, a partilha, o direito humano, a boa governação, a transparência pública e que, sobretudo, haja uma verdadeira libertação da terra. A Angola precisa de um jubileu da terra, então, espero que essas eleições tragam isso, porque as expectativas estão cada vez mais, enfim, reduzidas da parte das pessoas, de que as eleições em Angola tragam justiça social. Enfim, tivemos quatro experiências que não resultaram bem, então, essa não é minha expectativa, mas é o que a gente lê nos olhos das pessoas, que as eleições tragam justiça social. E aí E aí E aí E aí E aí